Fala aí cogumelo, tudo beleza? Você aí que está pensando em comprar uma camiseta do canal mas estava esperando algum tipo de promoção agora nós temos um cupom de desconto exclusivo pro canal se você usar o cupom GUIOS20 no momento que você for efetuar a compra, você ganha 20% de desconto, cara além das camisetas estarem mais baratas do que antes, você ainda paga 20% a menos nos modelos muito bonitos do canal. Os links pra compra estão aí na descrição E aí Então, tá né? Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês o meu primeiro vídeo do game Mario Sports Superstars, jogo exclusivo pra Nintendo 3DS. Gostei, importa demais. Bom, pra quem não conhece esse jogo aqui, é como se fosse uma mistura de todos os jogos de esporte principais lançados da franquia Mario. Então nós temos o futebol, que veio do Mario Strikers, o beisebol, que veio de um jogo de Wii lá, Super Sluggers, o tênis, que é da franquia Mario Tênis, o Golf, que é da franquia Mario Golf e tem corrida de cavalo, que sei lá, acho que eles tiraram dos jogos olímpicos, né? Mario & Sonic é The Limp Games, que eu já mostrei pra vocês em alguns vídeos. Então aqui nós temos essas cinco categorias de jogos, cada uma delas tem um modo de campeonato, né? Um modo de copa, tem um modo pra você enfrentar apenas o computador e tem um modo online também, tá? Nós vamos começar pela ordem, vamos fazer primeiro uma das copas do futebol e a gente vai, acaba tipo, intersectando, trocando, né? Alternando entre eles. Ele vai me dar uma introdução sobre o que é o futebol, né? Então vai falar que eu vou jogar um jogo de 11 contra 11 e ele vai ensinar os controles básicos. Tem que usar aqui o meu analógico pra dar um drible. Que bonito! É! Que bom, cara! Próximo, L pra dar um dash drible. Vamos lá! Anda, mano! Ihul! Nossa! Aí sim! Mas eu preferiria um Mario Strikers. Você pode dar um passe com o B. Ok não! Posso, posso, posso! Que bom! Parece bem simples, né? E agora eu posso botar a direção que eu quero passar. Ai, droga! Churrui! Vamos lá! Hã? 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 Isso aí! Muito bem! E agora chute a gol com A. Quanto mais eu segurar, mais forte eu chute. Tá? Eu posso... Como é que eu posso dizer? Inclinar meu chute. Chupa aí! Chupa a Jô, cara! E quando a bola começa a brilhar, você pode usar um ataque especial. Tá bom! Não, não é assim. Tá, então eu tenho que segurar o A. E depois apertar o A. Ah não, é duas vezes o A. Caraca! Aí ele tá com uma bola de fogo. Beleza, esse é o básico. É isso aí o futebol então, né galera? Vai deixando seu gostei aí, cara. Porque ajuda demais. Esse jogo aqui eu nem ia trazer pro canal pra falar a verdade. Mas aí eu fui dar uma olhada nos trailers e eu achei muito da hora. Eu pensei, pô, meu canal é Nintendo, cara. Não diga como deixar passar um jogo do Mario. Do 3DS aí, super bonitinho. Talvez um dos últimos títulos grandes do 3DS. Eu publicado pela Nintendo, né? Eu acho que agora ela vai começar a se focar na Nintendo Switch. Vamos botar aqui no single player. E vamos botar em torneio. Nós temos aí, como sempre, 3 classificações de torneio. Nós temos aí a Copa do Cogumelo, que é a primeira. Depois a Copa da Flor, né? Da Flower. E a Copa da Estrela. Então, totalizando aí, nós temos 5 esportes, 3 copas. O que eu chuto é que se vocês gostarem da série, eu continuo fazendo ela e vai dar uns 15 vídeos, ok? Vamos então aqui pra Mushroom Cup. Então aqui nós temos os personagens que podemos escolher. Tem muita gente, tem o Mario, Luigi, Yoshi, Beardle, Peach, Daisy, Bowser Jr., Diddy Kong, Baby Luigi, Baby Mario, Boo, Waluigi, Donkey Kong, Wario, Bowser e a melhor de todas, Rosalina. E tem dois personagens secretos. Além disso, dá pra dar uma olhada nas habilidades, pra ver ali os status de cada um. Eu vou começar, logicamente, com o Mario. E o jogador 2 vai ser o Luigi. É um capitão e um assistente de capitão. Então agora eu escolho o time. Tem o time dos Toads, dos Red Koopa Troopas, dos Magikupas, dos Shy Guys, dos Spikes, dos Hammer Bros, dos Goombas e dos Yellow Flying Squirrels, né? Squirrel Toads. Então aqui tem mais ou menos o que é cada um deles. Nós vamos começar com o básico, nós vamos fazer em ordem mesmo. E vamos começar com os Toads vermelhos. E aqui nós temos o goleiro, nós temos a Pompom e o Bumbum. Bumbum. Vamos escolher o Bumbum. É isso aí. Então a gente pode escolher também a formação. Então aqui é a 4-4-2-B. 4-5-1. 4-4-2-A. Cara, eu acho que eu vou na 4-4-2-A. Não, a 4-4-2-B tá bom, velho. Eu não entendo muito de futebol, tá? Mas você que entende, consegue aí se virar. Vamos dar um select aqui e vamos começar o jogo. Se você conseguir começar com esse time, quer salvar o time no My Team? Sim, pode ser. É, salvo, cara. Vai começar a festa. Olha, cada um com um emblema diferente, né? Perfeito. Nosso primeiro jogo é contra o Yoshi, correto? Vai começar a festa. Mário, Mário. Estágio Vila. Dia. Beleza, não está chovendo, está ensolarado. Kick-off. E começa o Rally Dakar. E passa para Rubinho. Passa para Adriano. Ai, droga. Dá para usar carrinho? Isso. Roba. Não, droga. Não, tem que virar no gol, né, filho? Gol kick. Olha o goleiro. Tiro de meta. Isso. Agora, Mário. Uh, tira a zaga. Escanteio. Tá. Nossa. Que sacanagem. Obrigado. Vamos ver. Tem que fazer uma tabelinha aqui, né? Ah, droga. Luigi, não. Ah, burro. Mano com burro. Tiro de meta. Não deixa, não deixa, não deixa. Ah. Dixou. Vai, Mário. Uh. Droga, não deu para dar cabeçada. Ele tirou. Chuguru. Pega, Mário. Ah, velho. Essa goleira está muito boa. Goal. Gol. Goro, 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 goro. Uhul. Agora, comemoração. Faz o... Não, não faz, né? Não consegue, não é o exército. Olha o replay. Replay, replay. Uhul. Chupa. É 1 a 0. É 1 a 0. Ai, que lixo esse chute. Que lixo. Ah, eu posso mudar os extensos. Né? Como é que vai ser a estratégia da galera? Pegou, né? Vamos ver aqui. Seria bom dar um especialzinho, né? Mas eu não sei se tem que carregar. Não. Nossa, carregou. Porra. Nooooh. Nossa. Gol. Beijinho no ombro pro recalque passar longe. É 2 a 0. É 2 a 0. Olha ali, ó. Que lindo. Excelente, cara. Já tá 2 a 0, hein, Yoshi? Ih, caraca. Falta. Tá, não preciso dar um replay. Eu já entendi que eu fiz errado. Calma. Não deixa. Isso. É, esses caras da Copa Mushroom são muito ruins. Isso também não é muito bong. Calada. Isso. Joga pra fora, idiota. Joga mesmo. Tiro de meta. Pega. Tá passando pra front. Somos 2. Uuuuh. O ídio usou a mão, cara. Ele usou a mão. E pode isso? Tá, eu fiz o gol, mas ele usou a mão. Deixa eu ver se dá um replay ali. Olha, ó. Ó, claramente ele usou a mão. Nossa, que nojo, cara. Que é isso? Nossa, se a partida tiver 90 minutos mesmo... Eu vou detonar isso aqui, cara. Uuuuh. Droga. Corner Kirk. Só que não. Nossa, vocês passam... Vocês também... Vocês estão forçando a barra pro meu lado, né? Uuuuh. Mais um gol. Cara, tá muito fácil. Que ridículo isso. Se o Mario Strikers fosse assim... Ih, rapaz. Especial. Nossa. Vai, Mario. Ah. Jogo. Pega. Pega, Toad. Isso, Mario. É só fazer. Ah. Jogo horroroso. Sério, cara. 4x0 é sacanagem, né? Não. Para com isso. Ah. Tirei. Tira, zaga. Será que tem show do intervalo? Eles servem cachorro quente e amendoim? Cara, vocês acreditam que eu só fui uma vez no estádio de futebol? E o time que o meu tio me levou ainda perdeu de lavada pra um timezinho pequeno. Não achei nada demais, cara. Tem gente que gosta, né? Vai, Mario. Nossa, ele fez uma fita linda. Vai, Luigi. Vai, Luigi. Vai, Toad. Não consegue, né, Moisés? Não, não consigo. Gol, 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 gol. Uh. Tira, zaga. Tá, pera. É, eu queria ter levantado a bola, mas tudo bem, né? Ninguém me ensinou. Tinha que fazer o tutorial mais avançado, bicho. Uh. É, não dá muito certo, né, Moisés? A gente perde muito tempo no... Ahn... Nos tiros de meta, né? E etc. Mais três minutos de acréscimo. Vai, vai, vai. Para, para, para aí. Para aí. Ai. Passa a bola, passa a bola, passa a bola. Oh. Feioso. Faz o teu, Toad. Ah, isso. É polenteiro, né? Muito bom. Que delícia. De mais tiro de meta é só quando o cara... Silêncio. Eu não quero saber da sua ciência futebolística. Futebolística. Nossa. Ah, droga. Falta. Não precisa dar replay, cara. Eu percebi que eu fiz errado. Relaxa. Vai te dar gol, será? Tentou. Agora. Metade do tempo foi. É o show do intervalo. Vamos lá. Segue o baile. Tá na hora do pau. Não. Pega a bola dele. Cadê o Luigi? É, eles não têm o especial. É só o Luigi e o Mario. Não. Não deixa. Ele vai usar o especial. Nossa, você vacilou demais, cara. Boa, Luigi. Irru. Cabeçada. Fireball. Muito bom, cara. 5x0. É 5x0. Uh. 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 É 5x0. Ainda estou achando jogos demorados demais. Se são vários até chegar a competição, vai ficar muito longo esses vídeos, cara. Nossa. É lavada, cara. Calma aí que eu tenho que fazer 7 e eles fazem 1. Cada dia um 7x1 diferente, cara. Vai. Não seja burro, Luigi. Não, deixa eu fazer o... Mas eu não queria o 7x1. Não, agora eu não quero mais. Agora eu quero invicto. Ah. É a polenta. Coisa de macho. Coisa de macho. Esse joguinho é muito legal. Calma. E vai. Nossa, cara. Esses caras. Eles vão voltar pra casa chorando, mano. Chorando, ó. Tá? No crying dudes, hein? Choramos. Vamos passar a bola. Eu gostava do Mario Strikers quando você passava a bola construir energia, né? Pra dar um... Ô, mas tu também é burro, né, Toad? Pra dar um chute mais forte. Road to Victory. Tem anúncio aí? Tem escola de futebol. Soccer School. Agora sim. É meio aleatório, né? Quando vê o poderzinho. Passa ali. Passa lá. Passa aqui. Ah. Droga. Nossa, que maldição. Eu tinha que dar um carrinho na área deles, né? Bom, pior se tivesse sido na minha. Aí era pênalti. Joga muito. Viru Neymar. Viru Neymar passa pra esquerda, passa pra direita. Passa no Neymar. Neymar não falta gol. Vai Neymar. Gol do Neymar mais uma vez. É 8x0, meu menino. É muito bonito esse pessoal. Futebol assim você vê por aqui. Aqui na nossa Rede Brogo. Rede Brogo. Isso. Calma. Calma, Toad. Calma. Eles se atrapalham todas as vezes, cara. Vamos lá. Vai passando. Faz uma fita. Faz o teu. Faz o teu. Ah, eu queria que ele driblar se todo mundo fizesse. Já tá nessas, né? Tá esnobando já. Brasil e Alemanha. Chuta, Mário. Toma. Rebote. Triple rebote, né? Re rebote. 3. Oh, Yoshi. Se aposenta, cara. Só isso que eu te falo. Se aposenta. Eu tenho que aumentar essa dificuldade, não? Que tá muito triste isso. Depois eu vou ver. Depois desse jogo. Senão eu tenho que aumentar. Se bem que eu acho que a dificuldade tem relação com as copas, né? Então esse seria o modo fácil. A Flower Cup é o modo médio. E, claro, a Star Cup é o modo difícil. Eu não duvido que libere depois uma Mirror Cup, algo assim. Meu chute de trivela, né, cara? Foi na mão do goleiro. Falta 10 minutos. Vamos ver quanto é que o juiz vai dar de acréscimo. Não vai dar nada. Não vai dar a confusão. Vamos. Para esse bicho. Isso mesmo, amiguinho. Não me pega. É só cruzar. Só cruzar. Nossa, que abertura na defesa. 10x0, mano. Nossa, sério. Vai para casa, cara. Para o chuveiro. Todo mundo, cara. Para o chuveiro. E eu ainda que fiquei brincando. Eu podia fazer mais se precisasse. Só que para aqui humilhar, né? A Alemanha não pensou nisso. Desculpa aí a toda humilhação que nós demos aí ao povo brasileiro. Exatamente. Um gol de novo. 11x0. Eu falei que eu jogava muito bem no Neymar. Porque aqui é tudo Neymar. Tem o Neymar de bigode, Neymar de verde e o Neymar cogubelo. Tem todos os Neymar aí. Tem o Neymar de amarelo ali também, ó. 3 minutos de acréscimo. No caldeirão. Não deixa. Não deixa. Nossa, esses são muito ruins também, hein? E vai. Pegou, né? Seguramente. Malandramente. Acabou. Fim de jogo. É 11x0. Que bem, menino? Vamos para o próximo. Prepara. Vamos lá. Semifinal. Semifinal no Reino do Cogubelo. Vai, Corinthians. Estágio durante o dia. Estágio, na verdade, né? É contra o time da Beardle, né? Deve ser. Por causa daquele lacinho. Vamos ver. É, o time da Beardle. Tem um Diricong ali e tem um Xhigai amarelo. Xhigai amarelo é sinistro, velho. Ó, mas ela parece melhorzinha que o outro, ó. Mexe com quem tá quieto. Não consegue, né, Moisés? Vamos lá, galera. Sem brincar. Vai começar a ficar mais difícil. Eu tenho um trauma com o Diricong. Que, meu Deus. Uou! Ah, tiraram. Só faz isso, meu. Ah, droga. Também atropelei o bicho, né? Que maldade. Vai, vai, Luigi, vai, Luigi, vai, Luigi, vai, 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 Mario, vai, vai, Mario. Tá aí, filho? O juiz já apitou faz tempo. Segurando o jogo aí? Pra esfriar o meu time? É isso? Tá esfriando o jogo? Uou! Não deu. Vai, vai, vai. Que a gente vai fazer um. Vai fazer um, pelo menos. Só pra aliviar um pouco a pressão. Vai! Nossa, é uma muralha essa mulher. Pega! Isso! Tribula 1! Tribula 2! Joga muito por Neymar! Ah, bicho chato, velho. Tiro de beta! Calma. Joga ruim! Eu dei um carrinho nele, né? Sem precisar. Pois é. Ó, 15 minutos. Não fiz gol ainda, cara. Esse cara tá mais forte. Tá mais complicado. Toma cuidado. Daqui a pouco, num vacilo, ele faz um gol. Eu fico chorando. Vai! Pega! Essa bola! Não! Isso aí mesmo. Cadê os amigos? Tem o Mario lá. Passou pro Mario! Gol! Ah! Ah, droga, velho. Uma muralha essa mulher. Literalmente. O pulso bolo, o pulso bolo. Vai, Mario! Ah, spawnou. Aí fica osso, realmente. Gol! Cagadíssimo! Gol, 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 gol. Luigi! Yo, bitch! Olha ali, olha o replay! Nossa, uma cabeçadinha De nada, né Boa, galera, tá 1x0, 1x0 Vamos ganhar, vamos ganhar Aumenta a vantagem Tô ganhando confiança agora, cara Ganhando moral, ó Yo Não consegue, né, pois é essa Uh, segura Pião É o pião da causa própria Porque com o cara no dedo a 1 Você ganha muitos prêmios Uh Quase não conseguiu, né, mulher Tá na hora da jogadinha ensaiada Ah, foi muito forte Agora são eles Não deixa, não deixa, não deixa Isso, Toad É o Toad vermelhinho Joga muito com o menino Toad Uh Pega, pião De novo, vai Eu não disse vai Eu não disse vai Eu disse sim Não, eu não disse Isso, Mario Mario passa para o Toad Passa para o Toad Mas meu Deus, só tem Toad aqui Passa para o Toad Passa para o Toad Passa para o Mario Passa para o Toad Passa para o Luigi Passa para o Luigi Mario, oh Não, 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 não Tentativa de carrinho Por Luigi Que feio Tá achando que tá no Mario Kart Né, colega Oh Sem defender com o corpo, hein Ah, sério Ele protegeu Sacanagem isso aí, hein Não deixa Isso Passa ali Passa para cá Cadê meu amigo Luigi Cruza, Luigi Ah, não cruzou Cuidado Não Ela vai usar o especial Não usou Que burra Então eu uso Goro 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 Chupa aí E foi culpa tua Que eu fiz esse gol Tu não usou o especial É 2 a 0 Repedição do lance Para você Que não prestou atenção Goro Segue o baile Aqui tudo fala do Goro Do Mortal Kombat Goro, goro, goro É que eu jogava Uma versão de Win Eleven Que era um narrador Japonês, tá ligado Então não era gol Era Goro, goro, goro E 2 minutos de acréscimo Para o primeiro tempo Tentou me driblar Parece que não deu Não é mesmo Vai, Mario Que golaço Olha isso Ó, espalmou Mario ali Na maciota Cabeceou quase rente ao chão O cara é top, velho Meio tempo Topo, topo, topo Vamos lá Posse de bola 58% 23 chutes a gol Contra 1 Caraca, né Vamos lá, galera Segundo tempo Ai Vamos para matar Ah, como assim Ah, claro Droga Impedimento Upside Impedimento Pula e sai do chão Que esse é o bonde do tigrão Libera a energia Vai para dentro do salão O baile está tomado Eu quero ver você dançar Está tudo dominado A galera toda vai dançar Assim Soz, coxurros Let the dogs out Ah Golera ruim Quer parar com isso? Não Eu vou usar Uhul Seu pássaro de fogo Ai, droga Que foge ao teu ouvido Vou ganhar de jogo Te amando feito louco Quero seu amor bandido Pega ele Isso mesmo Ai Isso mesmo Obrigado por passar para mim, cara É assim que tem que ser mesmo Uhul Bateu no Shy Guy E alterou o nível da bola Quase entrou Sempre quase entra ali Vai Pega Agora eu já aprendi como trocar de jogador Antes eu estava deixando só o jogo fazer isso É no R R R R de Roraima R de joga muito bem no Neymar R de termina Neymar Neymar sempre está em tudo Neymar é meu pastor, né? Segundo Galvão Bueno Neymar é meu pastor E nada me faltará, né? Nossa E essa tentativa de gol por carrinho Cadê as bicicletas? Eu quero uma bicicleta, tio Não tem bicicleta, menino Eu quero uma bicicleta Eu quero um Playstation Pô, só quer coisa, hein? Criança chata Não vai ganhar nada Não estudou esse ano, não vai ganhar Mas é que eu Não estudou Ah Bicho chato 67 minutos do segundo tempo Não vai dar 60 minutos, né? Se fosse do segundo tempo Seria 3,7 Menos 4,2 8,5 3,98 Ai meu Deus Quase aos 25 minutos Aí, vai Gol Aviãozinho Vem pegar no meu venzinho Ah lá Do lado de lá Faltam 20 minutos Pro pessoal fazer 4 gols Eles tem que virar Pra virar tem que fazer 4 gols Tem que fazer mais um Tem que fazer 5 Mas não é empate Não é virada, né amiguinhos? Vamos lá Mas eu não pretendo deixar Inclusive eu vou ficar aqui parado E vou ficar fazendo bobinho Vem Vem aqui, vem Vem aqui, vem Não, não, não Pega não Vem aqui, vem Vem, 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 vem Esse cara é muito ruim, velho Tá no easy mesmo, cara Cheguei a passar pra Birdo, né? Também não exagera aqui, ó Que drible estranho dela, né? Nossa Vai, Mario Ah, era só pra segurar mesmo Está acabando o seu tempo, não é mesmo? Parece que o jogo está virando Não, não está não Parece que o jogo já estava definido Desde o começo, né? Pega o bicho Olha o bicho Olha o bicho Vai Ah Droga, saiu Tira de meter Esquenteio Não sei o que É Eu não sei nem os nomes do futebol, cara Gol Entendi, eu sei mais fácil O que é o mais importante Que é fazer gol Vamos lá Monstro, a gente vai chegar nessa final Vamos arrasar O Tianti, eu acho que dá pra ganhar Demos tudo de si E nós vamos ganhar o jogo Nossa Que sorte Calma Calma Pra dar uma dribladinha Pra dar uma esnobada Uma dribladinha Uma dribladinha aqui Uma dribladinha aqui Uma dribladinha ali Uma dribladinha ali Uma dribladinha ali Uma dribladinha aqui Ali, ali, ali Ah, eu queria fazer um gol sem vergonha Ah, um minuto de prorrogação Prorrogação de um minuto Joga muito Acabou Acabou o jogo Acabou Victory Vamos pra final agora E a grande final é com Baby Mario? Sério? Really? Acho que é, né? Mario vs Baby Mario Durante a noite Aí a grande final Durante a noite Os jogadores vão se posicionando Aí vão entrando os capitães do time Capitães é triste, né? Capitães do time aí O juiz Lacto já se posiciona E os narradores já estão prontos aqui Pra narrar mais um jogo de futebol Mas vamos nessa E Mario começa aí Com seu tradicionar Neymarismo Segurando a bola ali E se alguém tocar Ele cai e chora E pede falta Esse aí é o grande Baby de Ibarra Aí, que tomando zero Baby de Ibarra Sim, não era um capeta Mas agora não é mais E aí nós vamos passando a bola Para comprar um tempinho Para estudar Como é que está O nosso desafiante Ai, meu Deus, não acredito Ah, véi Sacanagem Já ia fazer um gol ali Nos cinco minutos Infelizmente Garoteou Garoteou bonito aí O Baby de Ibarra Então agora vai passar Para Neymar Passa para Mario Passa para Luíde Que passa para Neymar de novo E Neymar vai chutar Vai fazer gol Mas Neymar está tentando de tudo Aí Ô, goleiro Isso aí também não pode, hein Olha que agressão é essa, cara Hora de chorar, meu Silêncio aí Agora passa para Mario E faz gol Não, não faz gol nada Corner Kick Beleza, minha chance Ali Muito forte Ah, droga Saiu Agora vai jogar o Koopa Troopa Koopa Troopa Passa para Koopa Troopa Aqui passa para Koopa Troopa E adivinha Ele vai passar para Koopa Troopa Vai, pega Ah, eles estão me driblando, cara Só que não Passa ali Faz uma fita, Luíde Ah, carrinho É mesmo É mesmo Hum, é mesmo Não deixa, não deixa, não deixa Se Tom pegasse também, né, cara Sacanagem, né Se bem que esses são esses chutes mais idiotas Que acabam em gol Agora, faz o gol Faz o gol Vai, Luíde Ah, droga 20 minutos ainda 0x0 Placar tudo igual Bota as sete léguas Elas te levam a qualquer lugar Lubrax Top Turbo Top a qualquer distância Uh Oh, chato Pode ser bom Pode ser muito bom Pode ser Pepsi Aquelas propagandas no meio da transmissão Não está tendo nada, né Aí o cara fala os slogan, né Tipo Coca-Cola Abra felicidade E você também Casas Bahia Aqui você encontra Tudo para a sua casa Faz sentido, hein Nintendo Nós vamos te dar flag Seria uma propaganda, né Exatamente Vamos lá Vai Pega Não, não desiste, menino Menino Olha ali o bebê no Mario Uh Ah Droga Saiu É que ele estava protegendo E ia sair de qualquer forma Agora está mais emocionante Ai Volta aqui Opa O cara me deu um olé lindo Agora eu tenho que admitir Foi um olézão Ó, ó Ó Mereceu o gol, cara Mereceu Jogou muito Vamos lá Tem que correr atrás do prejuízo agora, pessoal Vamos recuperar Tava se achando até agora Aí abriu a defesa E se ferrou Mario É contigo Fire Uh Goro, 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 goro Pega o cara ali Passa para o Biribinho ali E passa para o Mario Passa para o Ronald Passa para o Rival Passa para o Vieno Passa para o Mariozinho Passa para a grande culpa Passa para a culpa menor E vai roubando a bola Rouba, Mario Passa para o seu comparsa Todo mundo é criminoso Aqui roubando a bola Ele só não rouba A sua transmissão de TV Porque TV tem que ser Samsung Caraca, o cara Tudo publicidade, né Quem me dera Ser patrocinado pela Samsung Seria da hora As TVs dos caras são boas mesmo Eu lembro que uma vez Sinônimo de TV Antes de ter LCD Era Philips Aí depois o pessoal começou A considerar que era Sony E aí hoje Acho que fica entre Samsung LG Sei lá Tem muita marca no mercado, velho Mas tem umas que são mais conhecidas, né Ah Meio tempo Uau Tá tudo igual Nós vamos ter que desempatar agora A posse de bola está quase igual É hora do chute O Kama Kenpo Ah, ele me roubou ali Bem na hora Não deixa Rouba a bola Nossa Que furo na defesa Furo na defesa Ah Não Cuidado Vai Só passa E joga pra lá Ah Não deixa Não deixa Isso Ah Passa pro irmão Luigi Cara Não deixa Quase me ferrei Eles não usam especial Nessa dificuldade aqui, não Nossa Caraca Não sabia que dava pra fazer isso É, mas fez errado Mas Não sabia, não Que susto, hein Ah, velho Não tô conseguindo manter a posse de bola Caraca O cara tá me driblando demais Uh Bloqueia com a cara Grande Toad Grande jogador Toad Aí Joga muito pedido do Toad Ah Pega Vamos lá Tem que manter essa bola, galera Vamos lá Uh Tira a zaga Pera Droga Não foi muito bem, não Vai Passa ali Luigi tá livre Luigi tá livre Ah Droga Gol era ruim Não fiz nenhum gol De honra até agora Eu só fiz o O especial Que é facinho, né Oh, louco Caralho Todo loucão, hein Bonecão do posto Joga tudo Pega 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 Ah, ele me driblou lindamente Malandramente A menina Tá muito na minha cola, cara Sai do meu pé, chulé A gente precisa criar mais jogada Tem que ter mais chute Tem que ter mais chute a gol, galera Mais chute a gol Gol é que ganha jogo Ah Droga Eles ficam muito perto da linha, velho Pega Passa ali Passa pra lá Ah, não Pega essa bola Caraca, foi fazer fita Se ferrou Fire Gol, 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 gol É do Luigi É do Luigi Muito bom, cara Tá 2x1 Vamos lá, galera Faltam 15 minutos de jogo, praticamente Ai, minha cara Os caras usaram minha cara pra jogar os bagulhos Que isso, velho Que isso, meu filho Calma Vamos lá Vai passando pra frente E o meio campo é o lugar dos craques Que vai levando o time todo pro ataque O centroavante E o mais importante Que emocionante É uma partida Nossa Golaço 2x2 Nossa Agora vamos ter que recuperar lindamente, galera Nossa Free kick Ô, falteiro É isso, né Peraí Chuta Ah Dixou Malandriusons Não Não deixa ele ficar na área, bobão Bobão, onde passou? Nossa O bicho deu um expeliarmos demais aí É meu, né Isso aí Não Não faz isso Seu louco Caraca Não tô conseguindo fazer chute a gol Não Vai caramba Vai, Luigi Droga Não deixa virar Não deixa virar Senão vai ficar Prorrogação Até fazer o gol de ouro, né Quem fizer gol, ganha Essa grande final Tá mais emocionante Do que eu esperava Quando comecei a jogar Opa Lele Não Não deixa esfriar Não deixa esfriar Ah Aí Vamos lá Vamos pra prorrogação Extra time Kaizoku Goldoronje Oh, viado Não Não deixa Pelo amor de Deus Eu não quero perder Vai, organiza Vai, organiza Uh Ah, droga Também me espanquei o cara, né Tá, tu não precisa me mostrar Eu sei que eu fiz caca, cara Não sou borraldo assim Será? Vamos Sopu Nami Sopu Os caras tão me trolando Isso se chama driblarg Ah, pera Pega essa bola Pega Pega essa bola Uh Eu tive que fazer Senão ele ia dar um gol Segura Meu Deus Não Salva Tafarel 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 Salvou o Tafarel E joga muito pelo Neymar também Que o goleiro não teria pego se não fosse o Neymar Exatamente Tudo Neymar, né Caraca, o Tafarel salvou Salvou litros agora Ai Volta aqui Ah, prorrogação ruim Vai pros pênaltis Eu não quero que eu vá pros pênaltis Senão eu tenho certeza que eu vou me ferrar Não se preocupa Não vai pros pênaltis A gente vai fazer agora Não vai não Tá, meio tempo da prorrogação Caraca, eu tô sofrendo aqui, velho Quem é que tava se achando aí Moleque Aqui é futebol de raiz Futebol de várzea Sempre quando eu vou chutar vem alguém, né Essa é a ideia, né Pega, Luíde Bala, Luíde Gol do Luíde Que roubada de bola Que roubada de bola Olha isso Olha isso Não, não, não Acompanha aí, ó Olha seu juiz Olha, ó Olha ali, ó Tá brincando, tá brincando Olha, olha aqui Adribou E gol Chupa que é de uva Mas ainda tem que segurar Tem que segurar Eu vou fazer mais Faz mais um pra fechar o caixão Não deixa Nossa Que nervosinho Boa noite Chuta o máximo Coelho da bolita Coelho da bolita É o Mr. Catra, né Não deixa Nossa Passe com o especial Tafarel Salva de novo Esse é o nosso grande goleiro Da seleção Cogumelo Vamos lá Caraca, minha mão tá suando demais Meu Deus Que nojo Pega Prende Prende Exorciza Errou Vamos lá Passa ali Passa lá Desvia Chuta gol Chuta gol Tem um minuto de prorrogação Isso E ganhei o jogo Ganhei a grade final A copa do cogumelo É minha A copa já é nossa A copa é nossa Agora eu vou pra cerimônia De premiação Tem cerimônia Beijinho no ombro De todos Marion Luigi Wins Em segundo Baby Mario Baby Luigi Em terceiro Beardou e Diddy Kong Game Weddings E Mushroom Cup Trophy E eu desbloqueei A Flower Cup Yeah I just made it Jiraya Bom pessoal Mas o que eu queria mostrar Pra vocês é isso aí Então espero que tenham gostado Do meu primeiro vídeo Deste game maravilhoso Do Mario Sports Superstars né Muito obrigado a todos E até mais Fui